AutoTeste O AutoTeste verifica o funcionamento de todos os componentes da máquina, apresentando informações de medição que podem ser úteis para diagnosticar potenciais problemas com o produto. O manual de serviço do produto traz uma tabela contando todos os testes que podem ser realizados. A primeira coluna exibe o código identificador do teste apresentado no display da máquina, como por exemplo, T02, T05, T11, entre outros. A coluna Verificação indica o nome do teste. A coluna Procedimentos de Verificação indica os passos necessários para a realização do teste. Observe que cada teste possui uma sequência própria de passos. E a última coluna indica o que pode aparecer no display durante o teste. Como exemplo, mostraremos a seguir os passos necessários para executar o teste T02, Verificação de Código de Erro. Primeiramente, certifique-se que não há água no tambor interno. Se houver, selecione o programa para drenar a água. Para iniciar o AutoTeste, ligue a máquina e espere de 2 a 3 segundos. Pressione os botões Temperatura, Opções de Secagem, Temperatura, Opções de Secagem sequencialmente e aguarde. A trava da porta será ativada. O display apresentará o código T01, que indica que a máquina entrou no modo do AutoTeste. Utilize os botões Adiar Início ou Super Rápido para selecionar o teste desejado. Localize o código T02. Aperte Iniciar, Pausar. Observe se o display apresenta ERR. Aperte Iniciar, Pausar. Novamente. O display mostrará o código do último erro identificado. Basta olhar no manual qual é o erro correspondente a este código. Pressione o botão Adiar Início para mostrar o último código de erro. Ou pressione o botão Super Rápido para mostrar o próximo código de erro. Se não for encontrado nenhum código de erro, o display irá mostrar E00. Com isso, o teste foi executado com sucesso. Para voltar ao menu do AutoTeste, aperte Iniciar, Pausar. Navegue entre os demais testes e execute-os conforme necessidade, sempre seguindo as instruções apresentadas no manual. Adiar Iniciar, Pausar. Legenda por Sônia Ruberti